Hoje Hoje eu vou ter que sair, hoje eu vou ter que sair mais cedo, sem fazer medo, pra me enganar, ai que pena, mas já não é segredo, esse copo há de medo de destruir meu lar, amiga, já tá desconfiada, se eu der mais mancada, vou me machucar. Meu super ego, me quer na vida certinha, vivendo aquela vidinha, curtindo as coisas do lar. Meu ego, que sempre foi dominante, me quer sempre muito amante, transando tudo que há. E a minha, a minha cabeça é um canto de galo, e o meu coração badal, tendendo pra lá e pra cá. E a minha cabeça, a minha cabeça é um canto de galo, e o meu coração badal, tendendo pra lá e pra cá. Eu vou ter que sair, hoje eu vou ter que sair mais cedo, sem fazer medo, pra me enganar, ai que pena, mas já não é segredo, esse copo há de medo, me destruir meu lar. Meu super ego, me quer na vida certinha, vivendo aquela vidinha, curtindo as coisas do lar. Meu ego, que sempre foi dominante, me quer sempre muito amante, transando tudo que há. E a minha cabeça, a minha cabeça é um canto de galo, e o meu coração badal, tendendo pra lá e pra cá. E a minha cabeça, a minha cabeça é um canto de galo, e o meu coração badal, tendendo pra lá e pra cá. E a minha cabeça, a minha cabeça é um canto de galo, e a minha cabeça é um canto de galo, e a minha cabeça é um canto de galo, e o meu coração badal, tendendo pra lá e pra cá. Não muda na verdade, não mudando pra lá e pra cá. Deixa a roteira agora Deixa, deixa serenar Eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostou do samba Fique até o dia clarear Deixa, deixa Deixa, deixa serenar Eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostou do samba Fique até o dia clarear É madrugada É madrugada É fim de noite Começo de um dia Vai crescendo Não vai embora Deixa a roteira agora É madrugada É madrugada É fim de noite Começo de um dia Ainda é cedo Não vai embora Deixa a roteira agora Deixa, deixa serenar Eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostou do samba Fique até o dia clarear Deixa, deixa Deixa, deixa Deixa, deixa serenar Eu só vou embora quando o samba terminar E se você gostou do samba E se você gostou do samba Fique até o dia clarear Nem a lua Nem a lua foi pra casa descansar E a lua partia Ainda passeia no céu E se você gostou do samba Porque passou uma noite de samba em Vila Isabel Vem ali Vem ali entre o Maracanã, Grajaú e Salgueiro És uma escola de samba Famosa nesse Brasil inteiro Vila Isabel Vila Isabel Considerada por todo samba Vista verdadeiro E nem a lua Nem a lua foi pra casa descansar Vai ar, vai ar E já vem raiando o dia E a lua partia E a lua partia Ainda passeia no céu Porque passou uma noite de samba em Vila Isabel Volte rosa E nem a lua foi pra casa descansar Vai ar, vai ar E já vem raiando o dia Vila lua partia Ainda passeia no céu Porque passou uma noite de samba em Vila Isabel Volte rosa Eu Não esperava você agora Só Só muito mais tarde eu nunca mais Não me venha dizer o que lhe aconteceu lá fora Sua ingratidão torturou por demais meu peito O pior é saber que você ainda me entende Direito em mim que estou falando é diferente Darei casa a comida, serei prestativo se tiver doente Mas meu calor jamais te aquecerá Quem passou o que eu passei não pode mais perdoar Não pode mais perdoar, eu não Eu não esperava você agora Só muito mais tarde eu nunca mais Não me venha dizer o que lhe aconteceu lá fora Sua ingratidão torturou por demais meu peito O pior é saber que você ainda me entende O pior é saber que você ainda me entende Se eu errei, se eu errei Você também errou Não devia assim falar de mim Porque fui eu que alimentei o nosso amor Se eu errei Você também errei, eu não devia Não devia assim falar de mim Porque fui eu que alimentei o nosso amor Você se lembra daquele dia Em que me pediu para esperar Era uma noite fria Pois muito chovia Eu compareceria ao lugar marcado Mas você chegou no outro dia Só pra dizer que o nosso amor Só pra dizer que o nosso amor tinha acabado Se eu errei Se eu errei, você também errou Não devia assim falar de mim Porque fui eu que alimentei o nosso amor Se eu errei, se eu errei Você também errei, eu não devia Não devia assim falar de mim Porque fui eu que alimentei o nosso amor Você se lembra daquele dia Em que me pediu para esperar Era uma noite fria Pois muito chovia Eu compareceria ao lugar marcado Mas você chegou no outro dia Só pra dizer que o nosso amor tinha acabado Mas você chegou no outro dia Só pra dizer que o nosso amor tinha acabado Se eu errei